A pandemia, enfim, dá sinais consistentes de recuo, o que permite a retomada da atividade plena em vários segmentos da economia. No setor de turismo, o movimento nos aeroportos já se aproxima do nível pré-Covid-19. A demanda reprimida por produtos e serviços durante mais de um ano e meio, de agora em diante, vai gerar postos de trabalho. E ainda que a automação e a informatização sejam concorrentes, a mão de obra qualificada sempre terá espaço garantido no mercado de trabalho. Sendo o turismo uma atividade desempenhada por pessoas para pessoas, a busca pela excelência passa necessariamente pelo cuidado, dedicação e investimento permanentes nos recursos humanos que sustentam o setor. No Brasil, essa orientação geral se mostra ainda mais relevante. A qualidade do atendimento oferecido ao visitante é de importância essencial. Portanto, é desafio fundamental e bastante complexo assegurar a persistência dessa qualidade e seu aperfeiçoamento constante. Na nona etapa do ciclo de debates, o presidente da comissão, senador Fernando Collor, destacou o potencial ainda inexplorado do turismo no desenvolvimento e na redução das desigualdades sociais. Representantes do Ministério e da Universidade de Brasília destacaram as pesquisas realizadas e os cursos de qualificação no trabalho. Para começar o mercado e os empregos a se tornarem mais, absorver mais os que estão desempregados, qualificados. Sabemos também que hoje é um dia, que hoje, pela pandemia, cada vez, cada mais desemprego, hoje se exige mais qualificação. Aqueles que terão mais empregos, que terão as condições de ficarem empregados, são aqueles que têm mais qualificação. Não é de hoje que a Organização Mundial do Turismo discute o papel de que tipo de desenvolvimento o turismo pode propiciar. E a qualificação é uma forma, é uma porta, a gente sempre diz que é uma porta, como o PNUD tanto fala, de entrada dessas populações para que elas possam construir uma carreira profissional, principalmente os nossos jovens, e prever a possibilidade de uma vida com maior qualidade. As políticas de qualificação que desejamos estão voltadas para um turismo humano e civilizatório. Formular tais políticas e colocá-las em prática demandará, de nossa parte, uma consertação de esforços dos poderes públicos, das entidades do setor e de toda a sociedade civil organizada.